A raça é cria do racismo e não o pai. Essa frase é de um escritor americano que nos ajuda a entender de onde vem o racismo. Esse escritor escreveu Entre o Mundo e Eu, que é um livro maravilhoso. Tem muita gente que acha que o racismo surgiu porque havia raças diferentes e uma se sobrepôs às demais porque era superior. Isso não é verdade. Biologicamente não existem raças. O racismo é essa criação social para justificar a dominação e a opressão. Veja o caso do racismo aqui no Brasil. Ele nasce como? Com a colonização. O branco europeu que vem para o Brasil para explorar nossas terras, ele cria o discurso da superioridade branca para explorar os negros africanos, para dizimar os nossos índios. Eles dizem que os índios não são humanos, que eles são selvagens, exterminam os índios brasileiros. O mesmo acontece com os negros. Para explorar a mão de obra, sem pagar por ela, o branco diz, olha, o negro é sub-humano, claro. Como é que ele iria explorar um semelhante sem ser visto como um ser desprezível? Dizendo que negros e negras não eram humanos. Então cria-se esse discurso para legitimar a exploração. E a gente passa séculos reforçando esse discurso, criando símbolos que reforçam estereótipos de selvageria, de violência, de inferioridade. E esses símbolos são reforçados com palavras, com expressões como denegrir, como preto de alma branca, com molista negra, mercado negro, inveja branca, cabelo ruim. Com símbolos, com a literatura, com o cinema, com as piadas. Você viu o que ele disse? É brincadeira? Não, minha gente, piada não é coisa pouca, não é inocente. Piadas reforçam preconceitos. Associar um cabelo a uma bucha de aço reforçam a ideia de inadequação, de inferioridade. E veja que nem na maior cidade negra fora da África, com mais de 80% da população negra, segundo o IBGE, a gente ainda não se livrou desses artifícios racistas. O racismo adoece, o racismo nos enfraquece como sociedade, nos diminui a todos, negros, brancos, como seres humanos. Tolerar, alimentar o racismo faz com que a gente continue sendo, assim, tão vergonhosos quanto aqueles brancos europeus que escravizaram nossas irmãs e nossos irmãos negros. Que a gente pense sobre isso, que a gente desconstrua, que a gente não leve na brincadeira, não, porque não é brincadeira. Aqui a gente leva racismo a sério. Obrigado. 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 Obrigado.